Olha só, a partir de agora, famílias vão pagar uma única passagem nos ônibus da região metropolitana. Mas só vale para sábados, domingos e feriados. Já é alguma coisa? Para ter direito, basta fazer um cadastro pela internet. O lançamento do cartão Família aconteceu no Salão Mauro Borges, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, e contou com a presença de várias autoridades. O programa é uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Goiânia. Quando se trata de decisões de investimentos para o transporte público, algo que ninguém esperava ou que ninguém fazia no estado de Goiás, como já foi dito. Então, para mim, foi com grande alegria ter essa parceria com o governador, porque Goiânia ganha com isso. O cartão Família vai servir para todos os usuários da região metropolitana. A cada viagem, será cobrado no cartão principal o valor de apenas uma passagem, que é de R$ 4,30. Para mais outras cinco pessoas da mesma família, a passagem será gratuita se a viagem for feita no mesmo dia e sempre que o cartão principal estiver junto. Cada cartão vai poder ser usado até quatro vezes no mesmo dia. E somente o cartão principal deve ser recarregado para o uso da família. As viagens só podem ser feitas aos sábados, domingos e feriados. Para aderir ao programa, os interessados precisam se cadastrar e também cadastrar a família no site www.citipass.com.br. Você vai precisar ir no site do CITIPASS, fazer o cadastro da família, colocando quem é o responsável familiar, desse grupo familiar, e junto com isso, os beneficiários. Os prefeitos de Trindade, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia falaram sobre mais esse benefício para o usuário. Essas ações sociais de integração que é feitas por esse trabalho, seja a meia-tarifa e agora o cartão família, ele contribui de forma fundamental para o desenvolvimento das nossas cidades, porque facilita o trânsito das pessoas. Com esse já é o quarto benefício que a CMTC, o Estado de Goiás, fornece aos usuários do transporte coletivo, que atende também o Senador Canedo. Primeiro foi o bilhete único, depois o passe livre do trabalhador, a meia-tarifa, em Senador Canedo fomos a primeira cidade, hoje já tem cinco cidades com meia-tarifa, e vai abranger Goiânia em breve, e agora esse cartão família. A Aparecida já está na meia-tarifa, já em dois terminais, vai nos outros terminais sendo implantado agora, e hoje é o da família, aquele que vai dar oportunidade para a pessoa sair com toda a sua família pagando só uma passagem. Eu acho que isso é fenomenal. Além do cartão família, também foram apresentados 20 novos ônibus da Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás. Já foi publicado o edital para que possamos adquirir 114 ônibus para atender o tráfego da região da Avenida Anhanguera, que é o trajeto da Metrobus. O prefeito de Goiânia diz ainda que em poucos dias a Avenida Goiás deve voltar a receber os ônibus do transporte público. Nós estamos já trabalhando para dentro dos 20 dias fazer uma operação em caráter de emergência, a pedido dos empresários, comerciantes do centro e moradores do centro de Goiânia, para que o transporte público volte ou retorne a usar a Avenida Goiás, fazendo a ligação do Pedro Duvico, que é terminóis de Dória, até o Recanto do Bosque. Esse programa faz parte dos muitos benefícios já oferecidos pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura da capital. O prefeito de Goiânia disse que até o meio deste ano, 60 ônibus da linha do BRT também devem ser entregues para a população. Até o final de junho estaremos recebendo 60 ônibus do BRT e a partir de julho já estaremos trabalhando operacional com o BRT da cidade de Goiânia. Obrigado. Obrigado.